A primeira igreja presbiteriana de Marília vai realizar um curso preparatório para o Enem 2023. O curso será gratuito e as aulas de forma presencial na sede da igreja que fica no centro da cidade. O pastor José Márcio, que está coordenando o curso, explicou os critérios para o estudante participar e se preparar para uma carreira. A visão de que igreja não só tem o compromisso de trazer a questão espiritual para as pessoas, mas ela é uma gente de transformação da sociedade, da comunidade. E nessa visão nós pensamos, como temos um espaço e temos profissionais, temos pessoas que se dispuseram a fazer gratuitamente essa ação, nós pensamos em fazer um curso preparatório para os alunos de baixa renda, os alunos que não têm oportunidade de fazer, de pagar um cursinho, a se prepararem para o Enem. Porque eu entendo que se nós queremos uma sociedade melhor, passa basicamente pela educação. Eu sei da minha história, eu sei de onde eu saí e eu sei que foi porque eu me dispus a estudar, que eu tenho condição hoje, não só de ser pastor, mas eu tenho outras formações também, como na área de licenciatura, de administração. O que me trouxe até aqui foi a possibilidade de estudar, de me aprimorar, de aprender mais, de ter mais capacidade intelectual, de compreender melhor o mundo que eu vivo. Então eu entendo que é isso que a gente precisa de ajudar os alunos também. É isso que a gente precisa de ajudar essa nova geração, esses jovens que estão vindo por aí. Então essa é a ideia, primordialmente. Pastor, e como que os jovens podem participar? Haverá uma inscrição? Sim, nós pensamos em fazer uma inscrição. Eu acredito que a partir do dia 20 de julho, agora, a gente comece a abrir essa inscrição para alunos de escolas públicas, preferencialmente, que têm as suas dificuldades. Eu acredito que como a igreja aqui no centro, na 24 de dezembro, primordialmente para a região mais próxima, porque também a gente entende a dificuldade de deslocamento, mas nós estamos abertos a qualquer aluno de qualquer região da cidade. Mas eu entendo que seria melhor que eles fossem de uma região mais próxima para facilitar a chegada deles aqui, sendo que é à noite, esse tipo de coisa. As aulas serão presenciais? As aulas serão presenciais. Nós vamos montar uma turma apenas, em torno do máximo de 25 alunos, porque é a nossa capacidade, a nossa estrutura hoje. Quem sabe no futuro a gente pode estar atendendo muito mais alunos, e eu sonho com isso. E eu não sei se eu já posso falar isso, mas não é um curso completo. Nós temos dois professores, um na área de exatas e outro na área de linguagem. É um professor de português de redação, uma professora conhecida, a professora Vera Lúcia. Ela já ajudou muita gente a passar em concursos importantes, tendo aula particular com ela, tendo cursinho dela, e hoje ela é aposentada e ela está à disposição para nos ajudar nessa empreitada. O outro é o engenheiro João, ele já foi professor em universidade e ele conhece bastante da área de exatas, ele se dispõe a nos ajudar também nesse projeto. Se futuramente surgir outros professores em outras áreas, nós vamos ampliar. Mas, em princípio, essas duas matérias são duas noites por semana para atender, para poder servir a nossa comunidade, para abençoar vidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho